Desde receitas médicas até comprovantes de pagamentos e documentos. Andréia Luciana Saúde, a golpista fitness, falsificava tudo o que estava ao seu alcance. Ela foi presa recentemente em flagrante, depois de tentar dar mais um golpe e atropelar uma pessoa. Tudo isso na sequência. Andréia fez uma compra online numa joalheria de um shopping na Zona Norte de São Paulo e combinou de pegar a encomenda, um colar de 13 mil reais, no estacionamento. Ela apresentou um comprovante falso de pagamento e a dona da loja desconfiou. Por isso, já deixou a segurança do shopping avisada. Quando a golpista chegou, eles tentaram abordá-la. Mas ela fez isso. Andréia está neste carro branco e tenta sair do shopping pela cancela, mas não consegue. Ela bate atrás de um carro com o segurança tentando impedi-la. Depois da ré, passa por cima da moto do segurança e, na sequência, das pernas dele. Ela foge e ele fica ali, caído. Datena, mas a golpista não foi muito longe, não, porque a polícia chegou em seguida e conseguiu cercar o carro dela, que acabou se entregando. Na delegacia, ela disse que não era culpada de nada, que, inclusive, nem percebeu que havia passado por cima das pernas do segurança. Ela ainda tentou contar outras histórias, mas o currículo da moça não ajudou muito. A dona da joalheria foi até a delegacia e comprovou que Andréia já havia dado o mesmo golpe do falso comprovante na mesma loja, 11 vezes. O prejuízo dela foi de quase 50 mil reais em joias. Andréia já é bastante conhecida da polícia e responde a 11 inquéritos e 4 processos. São 25 boletins de ocorrência até agora, todos por falsificação e estelionato. Ela aplica golpes há mais de 10 anos, sempre em lojas caras, locadoras de veículos. Inclusive, este branco que ela estava usando é alugado e as parcelas não foram pagas. Também dá golpes em restaurantes, consultórios médicos e até planos de saúde. Ela também usa nomes falsos e cartões de crédito clonados. Em maio desse ano, Andréia foi detida com um celular roubado, mas liberada em seguida. Ela também teve um carro de luxo apreendido. Andréia ficou em prisão preventiva e deve responder também por tentativa de homicídio.